Fala rapaziada e aí como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando aí pra vocês que tem uma broz e tem essa folga no banco traseiro aqui ó, no banco traseiro não tem nenhum banco dianteiro né, mas tudo bem Olha aí ó, vocês sabem essa folgazinha que tem aqui? Quando você vai andando ela vai fazendo esse barulho ó Ó, ah gente é porque os parafusos estão fora aqui, não, não, nada a ver rapaziada Vocês podem perceber, quando ela chega na trepidação ele fica fazendo isso ó Ó, e isso é chato pra caramba rapaziada, e é bem simples de resolver, olha só o que que acontece A borracha, essa borracha aqui ó, com o tempo ela começa a se desgastar, olha aqui ó Não sei se vai dar pra vocês verem, vai dar, certinho ó Olha só, ela começa a se desgastar e quando ela pega aqui nesse ganchozinho aqui ó Olha aqui, eu vou mostrar bem de perto aqui pra vocês verem Esse ganchozinho é onde ele trava esse, nessa cavazinha aqui do banco, certo? Aí essa cava aqui tanto se desgasta como esse, essa dobrinha aqui vai começar a abrir, certo? Aí começa a deixar essa folga, e essa folga é chata, e também, eu que evito também essa folga é essas borrachinhas aqui ó Certo? Mas eu vou ensinar a vocês a maneira mais fácil de resolver essa batedeirazinha Rapaziada ó, pra quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo aqui ao Júlio de Moto Tudo Sobre Moto que você vai encontrar aqui, deixa eu me apresentar aqui, certo? Ó, as melhores dicas vocês vão encontrar aqui, e bem simples de se fazer, que você consegue fazer até em casa mesmo Rapaziada, já gostou, sentou o dedo lá e fortaleceu com a inscrição, deixou aquele sininho ativado Você vai tá acompanhando o canal que passa mais novidades sobre moto todos os dias Rapaziada, acompanha aí O que que você vai precisar pra tirar essa folga? Simplesmente isso aqui ó, preste, afasta mais um pouquinho, que é pra vocês verem direito Como eu vou fazer Eu vou precisar apenas de uma câmera velha ó, câmera velha de ar Certo? Vou fazer isso aqui ó Fazer isso, tiro um pedaço Aqui ó, tirar só um pedacinho aqui Mais ou menos nessa largura aqui ó, pronto Essa largura aqui é o que eu preciso ó Pra fazer esse, esse servicinho aqui, e fica top demais Olha aqui ó, prezei só disso aqui Tiro, aqui um pedaço Tiro, deixa eu alinhar mais esse negócio aqui, que é o negócio mal cortado da bexiga Olha aí ó, a tesoura também não ajuda né rapaziada, olha aí Deixa eu tirar aqui, olha aí Tcharam, a mágica acontecendo rapaziada, nada a ver Olha só, o que é que eu vou fazer ó Vou só fazer isso aqui ó Olha aqui Só isso aqui que eu vou fazer ó Eu posso disparar a fusela aqui também Pega aqui um L8 Pega aqui um L8 aqui ó, que já tá na minha mão E, pra poder folgar ele um pouquinho Pra eu subir ele E botar aqui a borrachazinha por baixo Pra ela não ficar soltando ó Tipo isso aqui ó Olha aqui ó Desse jeito aqui Agora eu venho aqui, aperto de novo Que é pra ela ganhar sustentação Aí pra não ficar muito feio Você pode cortar isso aqui ó Você corta isso aqui ó Pra não ficar aparecendo Deixa eu cortar aqui Pronto, cortei Agora vamos só colocar o banco de novo Olha aqui Encaixou direitinho E pode ir Olha aí rapaziada, cadê a folga? Olha aí ó Ó Pode abalançar agora ó Acabou-se a folga rapaziada Viu como é simples? E essa batedeira aqui Quando você vai andando Você sente ela Fazendo Aí isso é bem chato rapaziada Ó Gostou? Vai lá Compartilha com a rapaziada Que tem moto Todo mundo tem uma motozinha E quer deixar ela bem durinha Aqui no canal Temos muitas dicas Pra você que quer deixar ela Showzão E gastando pouco Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau